Varginha, por exemplo, lá no bairro Vila Barcelona, conheceu uma pessoa lá que vira e mexe ficava comprando essas coisas de gente lá, então por isso o povo tava roubando. E a polícia sempre fica de olho. O dono de uma conhecida loja de celulares de Varginha foi preso, suspeito de receptar celulares roubados. A polícia chegou até Luciano Augusto de Souza, conhecido como Babão, depois que um adolescente foi apreendido, após roubar o celular, do filho de um coronel do corpo de bombeiros. O menor foi apertado e contou que havia vendido o aparelho para o Babão nessa loja aí no centro de Varginha. Os militares fizeram buscas na loja do suspeito e recolheram diversos aparelhos eletrônicos, tudo sem nota fiscal. Entre eles, celulares, notebooks, entre outros. O material foi tudo levado para a delegacia. Nossa equipe vai mostrar tudo isso para você. Balança aí. Foram mais de 60 celulares apreendidos, além de outros equipamentos eletrônicos. Tudo estava nesta loja, no centro de Varginha. A polícia chegou até a mercadoria, enquanto atendia a uma ocorrência de roubo de um celular. Este menor, de 17 anos, foi quem teria roubado o aparelho e depois passado adiante. Quem chamou a polícia foi um tenente coronel do corpo de bombeiros. Ele é pai da vítima do assalto. O filho dele tem apenas 12 anos e contou ao pai a seguinte história. Que caminhava aqui por esta rua, no centro de Varginha, quando foi abordado por um rapaz um pouco mais alto que ele. O rapaz teria falado o seguinte. Eu estou armado. Você me dá o celular agora, senão você vai ver. Além disso, o bandido ainda teria mostrado para ele o cabo de uma arma de fogo que estaria escondida debaixo da camiseta. O garoto, muito assustado, entregou o celular para o bandido. Que, não satisfeito, ainda teria dito para ele assim, ó. Não, não é só isso não. Você vai me ensinar a desbloquear seu celular. O garoto foi lá, mostrou a senha para o ladrão. O ladrão, por sua vez, colocou o aparelho no bolso e depois correu. Fugiu por esta rua aqui ao lado. A polícia militar começou o rastreamento acompanhado aí da vítima. E, inclusive, o pai da vítima também conseguiu rastrear o celular. Então, por isso, ficou bem mais fácil a localização do menor autor aí da sua abordagem. Na hora que vocês encontraram ele, qual foi a reação dele? Ele tentou correr, tentou negar? Isso. Ao notar a presença da viatura policial, o autor tentou evadir. Ele tentou correr, mas foi rapidamente alcançado pelos policiais militares. No momento em que foi abordado, o suspeito disse para a polícia que tinha vendido o celular roubado para um tal de babão, dono desta loja de celulares aqui. Os policiais, então, vieram até aqui para conversar com ele. Num primeiro momento, ele disse que não sabia de nada e que não tinha comprado nada. Mas, depois de muita conversa, o comerciante confessou aos militares que tinha, sim, comprado o aparelho do menor pelo valor de 250 reais. Além do celular roubado da vítima, foram encontrados vários celulares de procedência duvidosa que o autor não soube dizer a procedência, disse que não tem nota fiscal, que isso adquire de outros indivíduos aí, de outros cidadãos aí na cidade, sem nota fiscal. Até uma pistola de ar comprimido foi encontrada na loja. Possivelmente foi até utilizado pelo próprio autor aí no cometimento do roubo aí do menor. Todo o material foi apreendido e o dono da loja, Luciano Augusto de Souza, o babão, de 34 anos, foi preso. Esse receptador já é um indivíduo, já, quanto mais, né, ele, inclusive, ele responde por inquérito, por receptação, pela mesma receptação de aparelho celular de procedência duvidosa, né, produto de roubo. A pena para o crime de receptação vai de um a quatro anos de prisão, além de multa. Enquanto tem um receptador, sempre vai existir o bandido, sempre vai existir o ladrão que vai roubar as pessoas. Então a gente dá bastante ênfase nisso. Você que compra uma mercadoria por valor abaixo do preço, não faça isso. A gente tem que ter essa consciência para que isso não ocorra, para que a gente não fomente aí cada vez mais os ladrões, a gente fomente o roubo na nossa cidade. A gente tem que ter essa consciência para que isso não ocorra, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso.